Entre os acessórios que são considerados indispensáveis no look, os relógios ocupam uma posição de destaque. Mesmo com celulares e outros gadgets que nos permitem saber as horas, os relógios ainda fazem bonito no punho da maioria das pessoas, não é? Nas lojas do Michelitax você encontra os mais belos modelos e você vai ver alguns hoje aqui com dicas preciosas para que você saiba comprar o modelo mais bonito e que mais combina com você. Vamos lá? Bom, você vai ver aqui que o relógio tem que combinar com o seu estilo também, então respeite esse estilo. Não importa você usar tendências se elas não se aplicam a você. Relógio, mais do que nunca, passa a ser um fator dominante na hora de compor um look. Ele representa a sua própria personalidade, seu status e este acessório, principalmente para os jovens, faz a maior diferença para que ele deixe o celular um pouquinho de lado e realmente veja as horas num relógio que vale a pena. Os modelos clássicos são sempre eternos e combinam com 99% dos looks, tanto para homens quanto para as mulheres. O relógio agora sai à noite também, junto com joias ele compõe o visual da mulher. Não somente um complemento do pretinho básico, o relógio passa por uma extensa gama de cores, pedras, brilhos e texturas. E ainda ganha glamour com pulseiras acetinadas para turbinar todos os tipos de produções. Agora, nos cabelos, você use, abuse das tiaras, fivelas e acessórios que vêm para prender os seus, suas madeixas ou os seus caixos. Lá na Michelle você encontra também uma linha completa de tiarinhas, de fivelinhas, de rabicós, para que o seu look fique com detalhe a mais, para que fique mais bonito ainda, para que fique mais elegante e que valorize exatamente você, mulher. Olha, os modelos de relógio podem vir com pedras, com brilhos e podem ser usados tranquilamente durante a noite e o dia. Você pode misturar também acessórios. É, não precisa usar só o relógio, você pode usar o relógio junto com mais pulseiras. Pode misturar sim, dourado com prateado ou vice-versa. O importante é que você tente fugir do básico e mostre um pouco mais de desenvoltura na hora de estabelecer o seu estilo. Presta atenção que você está vendo no vídeo muitos modelos diferentes de Michelle e Tarks, joias e acessórios. São modernos, funcionais e representam o seu estilo, que pode ser esportivo, elegante, clássico. A troca de pulseiras também permite uma composição diferente nos looks. Então você pode usar o mesmo estilo com pulseiras de cores diferentes, por exemplo. Branco é sempre branco, mas nessa temporada você pode sim usar e abusar das cores também, por que não? Você pode usar preto, bege, marrom, amarelo, roxo, todas as cores que estiverem à sua disposição. Nessa linha com sabor vintage estão as reeleituras de modelos ícones, que são relógios menores, mais clássicos, com pulseiras de moda, com cara de relógio da vovó. E cada um deles se firmou por ter o seu diferencial, por ser mais bonito um do que o outro. Alguns modelos, sejam eles clássicos ou esportivos, podem ser usados por homens e por mulheres. Agora, Unisex conquistou um espaço e investiu num design mais clean e materiais convencionais. Agora, se você quer realmente fazer o diferencial, corra para uma das lojas da Michelle Itax. Olha esse com a pulseirinha comprida, que dá três voltas, gente. Que luxo! Lindo de morrer, não é? Então é um acessório que vai realmente fazer toda a diferença quando você estiver usando. Esse outro, semelhante ao que eu uso da Euro, é um relógio bracelete. Então ele já faz um look completamente... ele já compõe um look diferenciado pelo seu tamanho, por ter exatamente essa carinha de bracelete, por ser um diferencial a mais. Agora a gente corre de novo para os cabelos. Para lembrar você, mulher, que você deve sim usar e abusar das tiaras, dos acessórios, que vão fazer a sua cabeça nessa temporada. A Marina está usando uma outra tiara e veja que o couro veio junto com pedras, com cores, para você realmente prender com uma carinha assim despretensiosa os cabelos e ao mesmo tempo embelezar. Dica de presente para adolescente é tiara, rabicó e fivela. Não tem erro. Todas elas usam e adoram. Enquanto a Marina troca, porque tem mais modelos de relógios para vocês, eu vou mostrar aqui em minhas mãos as outras opções aqui, tá? De fivelinhas. Olha essa que linda. Olha que chique, gente. E é daquele modelo tic-tac, tá vendo? Só que grande, então ela comporta, sim, alguém que tem um cabelo mais volumoso. Bonita, né? De pele de zebra, chiquérrimo. Rabicó. Vai fazer um rabo de cavalo para ficar com ar despojado, informal? Beleza, pode fazer. Mas usa um rabicó bonito. Olha aqui que coisa mais linda. É um acessório que vai realmente valorizar o seu penteado. Vai fazer toda a diferença. Então, o elástico tradicional, douradinho aqui. Mais em cima você vê várias, a mistura de cores. Tá vendo? Que lindo, gente. São os rabicós da Michelle Itaques. Fabiana, eu não gosto. Eu gosto de usar mais básico, mais liso. Tem também. Olha só. E justamente para propor essa ideia de você misturar o prata com o dourado, no próprio rabicó já vem os dois tons. Aí, não importa que acessório você coloque, ó, você tá bem arrumada com as duas cores. Não é uma graça, gente? Em couro, ó. Super bonito. Você prende o cabelo, mas tá bem arrumada. É, Michelle Itaques. Joias e acessórios. Querendo que você fique bem arrumada. Que você valorize o seu visual todos os dias. Voltamos para os relógios. As cores chegaram com força total, não foi? E elas vieram nos relógios também. É, a Colorblock invadiu, inclusive, os seus pulsos. Olha que lindo essa opção do roxo. E as estilistas recomendam que você não precisa combinar com a roupa que você tá usando, tá? Você pode muito bem colocar um relógio roxo e uma roupa amarela, azul, enfim. A proposta é a mistura de cores. É que você use e abuse das cores. Olha amarelo, gente, que lindo. Amarelo traz esperança, prosperidade. Dizem que pode até chamar dinheiro. Então aproveita e usa no pulso uma cor forte. Para que o seu verão também seja iluminado. Você não tem mais desculpa para não perder a hora. Não é verdade? Você vê relógios lindos da Euro. Lindos. Um modelo diferente do outro. Para que você ache o seu estilo. Para que você use de acordo com o seu perfil. De acordo com a sua necessidade. O importante é não se perder. No tempo, nem no espaço. Tem que ficar antenado na moda. Para isso tem que adquirir o seu. E uma das lojas de Michelle e Taxi. Joias e acessórios. Olha a riqueza de detalhes dessa tiara, gente. Linda. Olha quantas cores tem ali. Então realmente é um ar feminino, romântico. Traz as flores. Para que você valorize o seu penteado. Dando um toque final. Assim, exatamente. Com uma tiara. Valorizando o seu penteado, sim. E esse estilo que a Marina está usando. Que é o rabo de cavalo com a tiara. Também é uma nova tendência. Então você não precisa estar com os cabelos soltos para usar a tiara, tá? Você pode muito bem usar, sim. Prendeu o cabelo, mas quer um arremate. Põe uma tiara. Gostei, Mar. Ficou bonito assim, né? Legal. Gostei. Vamos voltar aqui. Jo, vou falar um pouquinho mais das fivelinhas. Olha só que lindo. Então a mistura de cores. Como eu falei para vocês das tiaras. Está também nas fivelas. Olha que lindo. Então você tem o rosa. O rosa antigo e o amarelo. E o detalhe do strass em cima de cada uma delas. Ó. Chique, né? E elas são desse tic tac mesmo, ó. Que é bem facinho de colocar. Se eu fosse a Xuxa, eu podia usar. Porque a Xuxa tem cabelo curto igual o meu e vive assim de tic tac, né? Ó. Já apanho lá da produção. Ah, até que fica legal, não fica? Ficou bom? Né? Eu acho legal para quem tem cabelo comprido mesmo. Ou para quem realmente quer aprender alguma coisa. Tem esse modelo maior. Eu já mostro o menor. Ai, meu Deus. Eu amo esses. Bom, tanto amo que estou com o meu, né? Ó. Faz tempo que eu uso esse preto aqui. Olha as opções de cores. Que lindo. Tem o nude, que você usa com todas as cores mesmo. Se você é uma mulher mais clássica, mais básica. Tá vendo? Que lindo. E tem o de couro um pouquinho mais escuro. Que já pega esse tom mais do marrom, do caramelo. Para você que opta por uma cor um pouquinho mais forte. Lindos de morrer. Lindos de morrer. E eu quero lembrar você que qualquer uma dessas peças que você viu aqui hoje estão à sua disposição em uma das lojas da Michelle Itaques Joias e Acessórios. Aqui na bancada você já viu alguns modelos também. Basta você correr até lá e escolher o seu. Eu acredito que você será muito bem servida e muito bem atendida com qualquer modelo que você escolher. O que nós queremos é que você fique antenada com a moda. Que você compre produtos de qualidade e que sejam funcionais para você. Essa é a proposta de Michelle Itaques Joias e Acessórios. Quer enfeitar os seus cabelos? Muitas fivelas lindas para você. Vários modelos de tic-tac em diferentes tamanhos. E quero te lembrar que Michelle Itaques atende tanto na Vicente Machado quanto no Shopping Palágio. Se você for até lá e contar que a telespectadora do programa tem um desconto especial, parcelamento. É tudo isso para você que está esperando para ser muito, muito bem atendida mesmo. Agora vou te mostrar um modelo em prata. Porque de repente você é daquelas mulheres que falam Ah, não, Fabiana, eu não gosto nada dourado, mas eu quero algo diferente. Olha só. É uma pulseira enorme. Olha que lindo, gente. Um bracelete realmente em prata. E eu falei dos modelos unissex, não falei para vocês? Que tem modelos que servem tanto para os homens quanto para as mulheres? Olha aqui. Essa é uma tendência também. Você pode muito bem usar o mesmo modelo que o seu namorado ou seu marido usa. Então nós queremos que você vá até uma das lojas. Escolha o seu estilo. Escolha o seu modelo. E aí saia de lá assim, com um euro no pulso. Marina, você alcança uma tampinha da caixa para mim para eu mostrar como a embalagem é linda? Olha, esse aqui eu não sei se vai voltar não, ó. Gostei desse, ó, que lindo. Não tem minha cara? Porque esse preto eu não tiro do pulso, né? Obrigada, Amar. E olha que linda que é a embalagem. Então assim, ele vem abraçado aqui na almofadinha de couro, dentro da caixinha, personalizada, né? Com a garantia. E é claro, dentro de uma embalagem linda de Michelle Tarks, joias e acessórios. Amor? É, hoje foi um desfile de relógios e alguns acessórios de cabelo para você, lá das lojas Michelle Tarks. Tem muito mais esperando por você. Basta ir até a Vicente Machado ou o Shopping Paladio. Gostou? Eu amei.